Maracassumé no rumo certo, Maracassumé em boas mãos, agora é a vez do povo, aqui é mais trabalho e mais ação. O trabalho não para aqui em Maracassumé, minha gente, estamos aqui na rua Almirante Tamandaré, essa rua que liga a avenida Deise de Souza ao bairro da Mangueira e claro também a escola do estado, onde os nossos alunos necessitam e claro a nossa população e aqui está melhorando a trafegabilidade, a prefeitura trabalhando sem parar, a secretaria de obras, é a nossa rua Almirante Tamandaré recebendo o serviço de pavimentação com bloquetes e claro também os bueiros sendo colocados aqui para que a passagem da água não danifique a rua. Agora nós temos aqui oito bueiros para que a água passe com mais facilidade, porque a pancada da água aqui no período chuvoso é muito forte e aqui a gente todo inverno tinha dificuldade, não é? E agora com esse trabalho que está sendo feito pela secretaria de obras, com certeza vai resolver esse problema de muitos e muitos anos. Prefeitura de Maracassumé, o trabalho não para, porque agora é a vez do povo. Maracassumé no rumo certo, Maracassumé em boas mãos, agora é a vez do povo, aqui é mais trabalho e mais ação. Maracassumé no rumo certo, Maracassumé... Maracassumé no rumo certo, Maracassumé